Então, Juliana, essa licitação não é uma novidade na cidade de Goiânia, ela já acontece em outros momentos e a cada seis meses é promovida essa rotatividade. O intuito dessa rotatividade é, único e exclusivamente, de promover a rotatividade de uma forma organizada. O que seria essa rotatividade de uma forma organizada? Esses pontos, o qual está sendo licitado agora, que é a rodoviária central e a rodoviária de Campinas, elas têm características e exigências diferentes dos demais pontos, que seja elas, vou citar aí, por exemplo, a rodoviária central, uma das exigências dela é a questão do uniforme e também uma outra exigência com relação à credencial para que esses permissionados participem da entrada ali do estacionamento rotativo, ou seja, é um estacionamento privativo da rodoviária, eles necessitam dessa credencial. Por esse motivo, nós fazemos essa licitação. Um outro exemplo que nós temos aí de pontos especiais que chamamos é o aeroporto. O aeroporto de Goiânia também tem as características diferentes, o qual os seus veículos têm que ter uma cilindrada maior nos seus motores e uma litragem maior aí nos seus porta-malas para atender aí os passageiros daquele ponto especial. Bem específico, né? Quantos permissionados a gente tem hoje? Hoje em Goiânia nós temos 1.965 permissionados. Quantas vagas tem disponíveis aí nesse processo? Nesse processo, para a rodoviária central, nós temos 20 vagas de rotatividade e para a rodoviária de Campinas, 4 vagas. Certo. Muita gente assistindo a gente agora, interessado nisso, né? Muita gente querendo trabalhar ou então se adequar para ocupar vagas, especialmente nesses locais aí. Quem é que pode, secretário, participar e quem é que não pode? Sim. Todos os permissionados hoje registrados que estão em dias com o município podem participar. Qual que é a documentação que necessitamos para que esse permissionado participe? Carteira de habilitação, carteira de permissionado e a certidão negativa de débitos do município de Goiânia. E a gente pode pensar em abrir uma nova seleção para os permissionados também, não? Não, no momento não tem previsão para estar abrindo essas novas permissões na cidade de Goiânia. E como é que está a situação dos mototaxistas hoje? Os mototaxistas é uma outra preocupação que a secretaria tem, em se tratando de que esses mototaxistas, cada dia que passa, está entrando mais instição. Todos eles estão entrando aí nos aplicativos, entregando alimentos, entregando materiais. E pensando nisso, a nossa secretaria, juntamente e o nosso superintendente, tem feito um estudo de uma forma que possamos regulamentar a profissão mototaxista, da mesma forma que os taxistas. Os mototaxistas participam de curso, fazer a adaptação da moto, onde os taxistas também fazem as vistorias dos seus veículos. Os motoqueiros também vão ter que fazer as vistorias para a gente estar regulamentando, para a gente estar voltando à rotina dos mototaxistas aí na cidade de Goiânia. Muita coisa mudou durante a pandemia e com a tecnologia também. As coisas foram mudando muito para muita gente que tinha o costume de trabalhar de um jeito, teve que se adaptar. Perfeitamente. Para a gente encerrar aqui, secretário, como é que as pessoas fazem para saber mais desse processo seletivo, onde podem se inscrever? Está disponibilizado no site da prefeitura, no site da secretaria, lá na secretaria também estamos à disposição, no nosso telefone 3524-4643, também pode estar ligando. Estamos esperando todos esses permissionados do dia 21 ao dia 25 do 6 agora, para estar entregando seus envelopes com as suas documentações. Está certo. Muito obrigada pelas informações. Boa semana, bom trabalho para o senhor. Bom dia, viu? Eu que agradeço. Estou sempre à disposição de todos vocês. Uma boa semana para você e para todos os telespectadores também. Está certo. Muito obrigada.